Você não aguenta mais a ideia de ficar horas e horas numa fila interminável, num banco de merda, com o único benefício de um ar-condicionado make a traffic? De ter que atravessar aquelas portas giratórias do quinto dos infernos, onde você precisa ficar praticamente pelado pra conseguir passar? De ter que pagar taxas absurdas e não entender como é possível que eles conseguem te arrancar tanto dinheiro e você não sabe de onde? Pois seus problemas acabaram. Eu não vou mais em agências bancárias, nem em casas lotéricas, eu não enfrento mais fila. Fique comigo até o final desse vídeo pra você entender como é que eu fiz pra poder não precisar mais colocar os meus pés numa agência bancária e ainda assim não precisar pagar taxa nenhuma e o melhor de tudo, no conforto da minha casa, assistindo uma Netflix, tomando um suco, bora pra esse vídeo, mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like, que é pra incentivar o trabalho do aprendiz empreendedor. Vamos pro vídeo! Olá! Seja bem-vindo ao Aprendiz Empreendedor, o canal onde você vai aprender a empreender. Na verdade é assim, eu ainda utilizo uma conta de grandes bancos, mas eu utilizo essa conta como se fosse um elo das informações e você vai entender nesse vídeo. E se eu gasto 5 minutos por mês, é muito, é o máximo que eu gasto. Se você for olhar no final do ano, a quantidade de tempo que você fica numa fila de casa lotérica e de banco, cara, é muita coisa. E 5 minutos facilmente substituem aquelas 5 horas que você precisa ficar numa fila porque o boleto venceu, não é verdade? E eu tô de olho que seus boletos estão chegando, que você tá postando no Instagram. Poxa, só me sobraram 3 reais depois que eu paguei os boletos. Se isso tá acontecendo com você, coloca aqui embaixo pra gente. 3 reais. 3? 3 reais. Bom, o primeiro passo é, eu fechei um ciclo tecnológico. Um ciclo tecnológico é a maneira como eu chamei pra conseguir utilizar ferramentas online e totalmente gratuitas, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, pra poder não precisar mais depender de grandes bancos pra poder pagar as minhas contas. Não somente pagar as minhas contas, mas também pra poder utilizar isso como uma forma de enviar o dinheiro dos meus investimentos. Eu faço todo o planejamento financeiro no meu computador. Eu vou deixar aqui embaixo o link das planilhas, que eu já informei nesse vídeo aqui, como é que eu fiz pra poder me organizar financeiramente pra começar a investir. E através dessas planilhas, você coloca os seus gastos e você vai ter lá detalhadamente tudo o que você gastou, recebeu, emprestou e todas as movimentações bancárias que você fizer. Uma vez que você sabe tudo o que você tá gastando, você consegue se planejar financeiramente pro mês todo e dessa forma utilizar as ferramentas que eu vou te falar aqui, tá? A primeira delas é o Google Keep. O Google Keep é um aplicativo para notas. Então, suponhamos que eu gastei 3 reais no sacolão. Eu gastei 3 reais no sacolão, eu anoto lá. De tal, gastei 3 reais. Porque aí no final do mês eu vou ter todos os dias o quanto eu gastei para que eu transfira o paraplanilha e na planilha eu vou saber exatamente o quanto eu gastei. Entendeu? Eu vou me aprofundar mais sobre gestão financeira pessoal nos próximos vídeos. Existem diversos canais que falam sobre isso no YouTube, tá? Mas eu quero pegar você pela mão. Olha só que legal, como essa gente voa. Eu quero pegar você pela mão justamente porque eu sinto que algumas pessoas do meu nível social ainda não entenderam exatamente como é que funciona essa ideia, né? Mas não tem problema, já se inscreve no canal se você quiser receber essas informações e clica no sininho para você receber todas as notificações dos nossos vídeos que vão ser lançados aqui no canal, beleza? Com todas essas informações em mãos, né? As informações dos meus gastos e orçamento eu defino para onde que vai cada dinheiro. Eu tenho que pagar as minhas contas? Então essa parte, separado. Investimento, separado. Metas, separado. Tudo isso já fica separadinho na hora que eu vou colocar. Inclusive tem a planilha aqui embaixo, eu vou falar de novo. Para você colocar e descrever lá as suas metas para você saber exatamente quanto por mês que você vai precisar colocar para cada uma delas, entendeu? Bom, o grande banco que eu utilizo como conta poupança é a caixa. Mas assim, a conta poupança ela só é utilizada como esse elo por quê? Porque eu chego lá, deposito o dinheiro, depositei o dinheiro, está lá disponível. Uma vez que esse dinheiro está lá disponível, eu vou no banco digital, que é o banco do Inter. Eu imploro a você, pelo amor de Deus, baixe o aplicativo do Inter. Crie a sua conta no Inter. Porque o banco Inter é vida, cara, sério. O banco Inter é muito bom. Se eu fosse você, eu já abria a sua conta agora. Porque uma vez que você tem a conta no Inter, você gera o boleto, né? Vou lá na conta da caixa, o dinheiro está lá, o dinheiro caiu. Pego, gero o boleto, pago o dinheiro através da conta da caixa para que todos os dinheiros que vão... É, todos os dinheiros que vão para os meus investimentos e metas sejam transferidos para o banco do Inter. Que é a partir do banco Inter que eu vou começar a distribuir dinheiro para as corretoras. Não é isso? E dessa forma eu consigo fazer isso sem pagar um único real de taxa. Olha pra você ver que maravilha. Paguei os boletos. Ok. A conta da corretora A, respectivo valor, vai para essa corretora. A conta da corretora B, o valor respectivo vai para essa corretora. Por que que isso é importante? Porque dessa forma você transfere o dinheiro sem pagar a taxa. Ainda por cima você vai ter o seu controle totalmente ali. O mais legal é que o banco Inter, ele é 100% digital. Então todas as informações você vai ter na sua... Bom, eu utilizo um cartão digital, mas eu falo essa marca porque eu acredito nessas empresas. E eu acredito no potencial que elas têm porque elas têm batido de frente com grandes empresas com o peito aberto. Quando que você imaginava que há 10 anos atrás as pessoas iriam desejar ter um cartão de crédito? Inclusive eu acho que eu vou até deixar o meu link de indicação aqui para você que está tentando conquistar seu cartão há vários dias e não consegue. Essa é muito legal, né? Já pode me abraçar. Não! Bom, o legal do cartão Inter é porque ele é completamente sem anuidade e você consegue controlar os seus gastos. Porque está aqui, ó, no celular. Na palma da sua mão você tem todos os seus gastos. Dessa forma você consegue ter um controle muito maior do que os cartões em que você tem necessidade de esperar o boleto chegar. Dentro da plataforma do cartão tem uma Nuconta, né? Que é uma conta digital. O que eu faço com essa conta? Ao invés de eu utilizar a taxa Selic para colocar a minha reserva de emergência, eu utilizo a Nuconta. Eu consigo transferir esse dinheiro com muito mais velocidade sem a necessidade de esperar as 24 horas que a taxa Selic exige para que você resgate o dinheiro. Então, sim, é um dinheiro na mão na hora que eu precisar, né? Vai a dica aí para você que está querendo colocar a sua reserva de emergência em algum lugar, mas não sabe onde vai deixar exatamente. Então, basicamente, o caminho é o seguinte. Eu me planejo financeiramente no começo do mês, peguei meu dinheirinho, meu rico e suado dinheirinho, depositei na caixa. Da caixa eu faço o boleto no Banco Inter, pago o boleto do Banco Inter através da internet banking da caixa. Depois que o dinheiro cai no Banco Inter, eu transfiro para as corretoras para fazer os investimentos. Tudo do conforto da minha casa, foi como eu falei. Muito bom, posso estar assistindo ali uma Netflix, pego meu celularzinho, estou lá mexendo, com 3, 4 passos, eu consigo me planejar completamente sem precisar colocar os pés para fora de casa e sem aquela quantidade enorme de gente na minha frente esperando por 3 horas seguidas sob sol ou sob chuva, com um sistema lento que cai todo santo dia. E aí, o que você achou? Você gostou? Se você tiver gostado, comenta aqui embaixo para a gente e conta qual é a forma que você faz para não ter que utilizar serviços de grandes bancos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, deixa o seu like se você gostou. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri